Má mãe, que bom que a senhora está aqui. O que você quer comigo, hein, filho? Se for alguma bobagem, você vai levar uma chinelada. É sobre isso mesmo, má mãe, porque a senhora está sempre de mau humor. Mau humor? Eu não estou sempre de mau humor, filho. Você está sim, má mãe. É muito raro a senhora estar de bom humor. Também com um filho chato e irritante, como você é difícil a pessoa ficar de bom humor. Não coloca a culpa em mim do seu mau humor, má mãe. Tem a vadia da Trollina para isso. A Trollina não me deixa de mau humor, filho. Só você e o Trollam mesmo. A senhora deveria aprender comigo, má mãe. Eu estou sempre de bom humor, pois eu faço coisas que sempre me deixam assim. Embora que isso não seja mesmo verdade, você até que está um pouco certo, filho. Eu preciso fazer coisas que me deixem de bom humor. Exatamente, má mãe. Agora a senhora entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi sim, filho. Inclusive eu já sei até o que eu vou fazer para melhorar o meu humor. Eu e a minha grande boca. Puta que pariu.